É, viu, amor? É com este ali, ó. Olha o que é isso. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aqui, eu vou. Olha aqui, eu vou, olha aqui, eu vou. Eu vou, eu fiz e eu toquei com o óleo e o chute aqui. Eu não gosto de bater perna porque eu tô fazendo dano, mano. É isso não meu, né? Eu vou, olha pra você. Olha aqui, olha aqui. Parece que puxa pra cá. Nossa... Mas agora acabou de bater mais. Bora, 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 bora! Vem, vem, vem! O que é isso? Quando tem jogo com o moleque eu fico assistindo lá no celular em casa, eu fico assistindo. Teve uma vez, né, que foi um dia entre o moleque que me viu, foi 10 horas. E 10 horas ela não foi pra sair por longe. Aí, gente, teve uma lavada nesse dia. Aí, gente, teve uma liberada, né, gente. Boa, Lauren! Boa, Lauren! Boa, Lauren! Boa, Lauren! Jumpa! Ah, que isso? É louco! É aqui! Olha! Seu! 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 Porém, eu! Torce pra BCAA, isso aí não dá! Bora! Aê! Oh, Danilo! Segura essa boca aí, né, galera! Mas a mulher torcendo ali de boa dançando. Porém... Eh, baixo gordão, perdeu! Aí a mulher ficou assim, ó... aqui tapa deluco vamos 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 Meu Deus! Meu Deus! Olha a Laura. Agora não está mais. Agora não está mais. Dá raiva, galera. A cara a cara que ficou. Nossa senhora. A cara a cara que ficou. Só assim. A cara que ficou. Alba! 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 Vira! 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 Amém! Boa Kota! Boa Kota! Vitor! 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 Ah, mas isso aí pode, Luan, isso aí pode, Luan, não pode ficar, mano. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não!